Olá, muito bom dia pra você, bom dia Manaus, bom dia meu estado Amazonas, segunda-feira, dia 30 de dezembro, tá chegando o fim de ano, hein? Tá chegando o fim de ano, agora 6 horas e 7 minutos, se acompanha imagens ao vivo, direto da Pedro Teixeira ali com a Constantino Nery, imagens ao vivo ali da Arena da Amazônia, já já ali do lado tem o Vasco Vasques, já já a gente vai trazer detalhes do trânsito pra você. Cidade amanhece, Manaus amanhece com uma temperatura de 24, 25 graus aqui na capital do Amazonas, maravilha, hein? Previsão de sol durante o dia, mas também temos previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 30 graus, a mínima é de 24 graus, e aí você pode participar comigo no 6 horas notícias de hoje. Vem pra mim, Gesiel, hoje comigo aqui, Gesiel. Ah, o Marquinho já tá aí? Então, Marquinho, olha só que maravilha. Ei, 6 e 8, participa comigo no nosso WhatsApp, 993276649, 993276649, participa comigo, manda uma foto, manda uma mensagem, diz aí como é que foi o seu fim de semana, tá preparado pro fim de ano? Então manda a foto pra gente, manda a mensagem que a gente coloca no ar, tá bom? Bom, vamos começar o programa de hoje falando do fim de semana que foi violento aqui em Manaus, hein? Em menos de 36 horas, a capital amazonense registrou 13 mortes violentas, 13, minha gente, 13 mortes, sendo que a maioria, a maioria dos casos são crimes de homicídio, né, com características de acerto de contas, relacionado ao tráfico de drogas. Imagina você que o tráfico de drogas tá dominando várias áreas da cidade, várias áreas da cidade. A gente teve casos de assalto também, casos de assalto, casos de furto, mas o que a polícia mais registrou foi caso de homicídio. E quem faz o balanço pra gente desse fim de semana é a Bárbara Mitoso, aqui na tela dos 6 horas. Na zona centro-sul de Manaus, Samir Homero Yamani, de 37 anos, foi morto ao sair de uma casa de show no bairro Adrianópolis. De acordo com a polícia, eles já tinham mandado de prisão em aberto pelo crime de assassinato. Na zona oeste, na rua Santa Luzia, bairro Compensa, Francisco Leonardo Freitas, de 25 anos, foi morto com cinco tiros na cabeça. Ele estaria trabalhando quando foi abordado pelos criminosos. Outro crime com características de execução aconteceu no bairro Tancredo Neves, na zona leste da capital. Segundo informações de testemunhas, Emerson Prestes, de 27 anos, estava em um bar localizado na rua Venezuela, quando foi surpreendido por dois homens que chegaram em um carro vermelho não identificado. Eles foram logo atirando contra a vítima, atingindo cinco tiros na região da cabeça. Ainda no sábado, outros quatro homicídios ocorreram, só que desta vez, na zona sul da capital. Na Rua Nova, bairro Raiz, Alain Felipe Garcia foi atingido com três tiros. Ele morreu ali mesmo, no local do crime. No bairro Mauazinho, Clemerson Vinhorte de Souza foi assassinado em um campo de futebol que fica na rua Vitória Regia. E Max Lima de Souza, de 33 anos, foi executado a tiros nas proximidades do porto da Seasa. Todos os casos foram encaminhados à delegacia especializada em homicídios e sequestros. Até o momento, ninguém foi preso. Olha só. E... Mais um... Esse aqui, ó. Pode encher a tela aí, Marquinho. Enche a tela aí. Porque esse aí foi o flagrante. Foi um dos flagrantes de um homicídio que aconteceu aqui em Manaus nesse fim de semana. Pra você ver a frieza. A frieza dos criminosos. Acerto de contas. Crimes relacionados com o tráfico de drogas. E no início da noite de sexta-feira, um casal assaltou um salão de beleza no bairro Alvorada, na zona centro-oeste. Presta atenção na ação dos criminosos. Um deles é aquele rapaz que tá ali, ó. Do lado direito do seu vídeo, camisa clara. Ele tira um revólver da bolsa e olha a comparsa dele, ó. Essa loura de vestido vermelho. E ele ameaça os clientes, funcionários, enquanto ela passa a mão nos pertences. E foge. Sem ao menos dizer tchau. É, é. Dois criminosos de alta periculosidade que estão sendo procurados pela polícia nesse momento. E teve um outro crime também, além desse do Alvorada. Um outro crime, né, que aconteceu aqui em Manaus. Onde um jovem, um jovem foi morto. Me traz aqui na tela a reportagem. O crime aconteceu em um estúdio de tatuagem, atrás deste salão de beleza. Na rua Bela Vista, bairro Educandos. A vítima foi identificada como Dinael Vieira Brito. Um adolescente de 17 anos, morto com três tiros. Dois indivíduos chegaram, entraram pela lateral aqui do ambiente. E assim que adentraram ao estúdio, que fica aos fundos aqui do salão, começaram a efetuar os disparos nas duas vítimas. Segundo testemunhas que não quiseram gravar entrevista, a vítima morava no bairro Raiz. Estava ali para fazer uma tatuagem. O amigo dele, também atingido, até o momento não identificado, segue internado no SPA da Zona Sul. Esse tipo de violência também aconteceu na zona centro-oeste. Um casal se passou por clientes de um salão de beleza para assaltar funcionários e clientes do estabelecimento. Imagens de câmeras de segurança registram a ação do casal. Ele usa uma arma para intimidar as vítimas, enquanto a mulher pega os pertences. Em seguida, a dupla foge do local. É, são crimes que foram registrados pela polícia e a gente vê cada vez mais essa onda de violência atormentar a população. Tirar a paz e o sossego dos moradores da Zona Sul, da Zona Centro-Oeste. O bairro Alvorada, o bairro Alvorada, está para barrar a Zona Sul, de tão perigoso que está. E lá quem domina é o crime organizado, é o tráfico de drogas. Inclusive, a polícia já prendeu traficantes lá da área, que comandavam o tráfico. Mas mesmo assim, os caras conseguem ainda dominar a área, com venda de drogas, recrutar menores. É incrível como a criminalidade se prolifera nessas áreas da cidade. E até agora, uma operação mais incisiva, mais ostensiva contra o crime, é aguardada pela população. Olha, a feirante Vanessa Souza Alves, de 29 anos, foi torturada. A gente tem imagens aí, minha diretora? A gente tem? Coloca as imagens aqui, enquanto eu falo, porque ela foi torturada e espancada na madrugada desta segunda-feira, na feira da Panair. Ou Panair, como o pessoal chama, né? A feira fica no bairro Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul de Manaus. Eu, deixa eu conversar com a Samara Maciel, ela que tá no link ao vivo com a gente, pra falar sobre esse caso. Ô Samara, quais são os detalhes de mais esse crime que aconteceu aqui na cidade? Muito bom dia pra você. Bom dia, Márcio. Muito bom dia pra você que tá em casa, acompanhando seis horas notícias. Olha, um crime aí, bárbaro, né, Márcio? Uma mulher de apenas 29 anos, que tava ali trabalhando, foi espancada e torturada por pelo menos cinco homens. Segundo os policiais, eles estavam torturando e espancando essa mulher em uma balsa ali da feira da Panair. Eles perceberam a chegada da polícia, esses cinco homens correram, entraram em uma voadeira e eles conseguiram fugir pra uma área de mata que fica do outro lado do rio, viu, Márcio? E a mulher contou aos policiais que eles estavam ameaçando de morte, porque ela estaria denunciando esse grupo criminoso pra polícia, de que eles estariam cometendo vários crimes ali na feira da Panair. Mas ela disse que não fez denúncia alguma, que não sabia do que eles estavam falando, que denúncias eram essas. E por isso eles estavam cometendo essas barbaridades como eram. Segundo ela, eles levariam ela até uma embarcação, onde eles provavelmente, segundo a polícia, tirariam a vida dessa mulher e em seguida iriam jogar o corpo ali no Rio Negro, viu, Márcio? Como você mesmo disse, Zona Sul é dominada pelo tráfico de drogas e ali na feira da Panair nós sabemos que há várias denúncias de homens que vendem entorpecentes ali naquela região. Márcio. Obrigado, Samara, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta com você. E é verdade, viu? E o mais absurdo é que as autoridades sabem onde ficam os pontos de venda de drogas, fazem uma operação, tiram o pessoal de circulação, mas é impressionante como os bandidos são... É tipo água. É tipo água. O cara tira, daqui a pouco vem de novo. Meu Deus do céu, é uma doença esse negócio do crime que eu vou te contar, viu? Ali do lado da feira, inclusive, tem uma boca de fumo, que a polícia sabe onde é, já prendeu vários criminosos, mas o negócio continua a todo vapor ali. É impressionante. E olha que o DIP fica bem próximo, né? A CICOM fica bem próximo ali na Zona Sul. Inclusive, o CPA fica ali próximo da feira. Então, eu acredito que é importante ter policiais militares fazendo ronda ostensiva com frequência ali na feira para minimizar essa onda de crimes que acontece na Zona Sul da cidade. E olha só, ainda nesse fim de semana, a polícia militar apreendeu mais de 20 armas de fogo. Além de munições e drogas diferentes, pontos da capital, pontos de Manaus, em várias áreas da cidade. Entre as armas estão espingardas, rifle, armas de grosso calibre, hein? E até uma réplica de fuzil foi apreendida. Você está vendo aí as imagens. Quem traz os detalhes aqui na tela do 6 Horas é a Bárbara Mitoso. Este último final de semana de 2019 foi agitado para a Polícia Militar do Amazonas. Durante a noite de sexta-feira, equipes da Força Tática entraram em um confronto com 10 homens armados na Comunidade Cemitério dos Índios, Zona Norte de Manaus. Durante a troca de tiros, um policial foi atingido de raspão. Quatro suspeitos também foram atingidos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Estamos aqui para garantir a ordem, garantir a lei em prol da população de bem do nosso estado. No local, a polícia apreendeu sete armas de fogo. Entre elas, três pistolas calibre 9mm, três pistolas .40 e um revólver calibre .38. Todo o armamento foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios. Na manhã de sábado, a ROCAM conseguiu desarticular uma das bases de um grupo criminoso que atuava aqui na zona sul da capital. Segundo informações da polícia, eles receberam uma denúncia anônima indicando a presença de traficantes na comunidade Santa Luzia, que fica localizada aqui no bairro Japim. Diante das informações, eles deflagraram a Operação Raio, onde prenderam três homens, entre eles, Matheus da Costa, de 22 anos, que é suspeito de gerenciar o tráfico no local. Além deles, um adolescente de 16 anos, drogas e oito armas foram apreendidas. Entre as armas estão uma espingarda calibre .12, quatro espingardas de fabricação caseira, um rifle calibre .44, uma pistola calibre 9mm e uma réplica de fuzil. Ainda no sábado, a Força Tática da Polícia Militar prendeu três homens e uma mulher no bairro Terra Nova, por posse ilegal de arma de fogo. Com eles, os policiais apreenderam quatro pistolas, três revólveres e uma arma de fabricação caseira calibre .28. E no bairro Nova Esperança, um homem de 22 anos foi preso e um revólver calibre .38 apreendido. Olha, e sobre esse crime que a Bárbara falou aqui, da quadrilha que foi presa no Santa Luzia, o repórter Luiz Rodrigues foi até lá na apresentação da ROCAM e vai trazer os detalhes aqui pra gente aqui na tela. As prisões aconteceram nesta manhã de sábado por volta de 10h30 na comunidade Santa Luzia, no bairro do Japim, zona sul de Manaus. A equipe da ROCAM estava em patrulhamento no momento em que recebeu diversas denúncias falando em que naquele local haviam diversos homens vendendo entorpecentes e com armamento de grosso calibre. A equipe então se deslocou até o local e lá encontraram o Matheus Eduardo, de 22 anos, ele que é o líder do grupo, que comercializava drogas e também estava espalhando terror na comunidade. Foi então que a polícia também teve acesso ao Gabriel de Souza, de 22 anos, ao Gabriel Silva, de 25 anos e ao Valsemir, do Santos, de 46 anos e o seu filho, que é menor de idade, com 16. Na tentativa aí do Valsemir proteger o filho pra tentar fugir, o menino acabou caindo de cabeça e permanece internado em uma unidade hospitalar aqui de Manaus. Vamos ouvir o que disse o Tenente Guilherme diante desta operação que termina na prisão aí de quatro homens envolvidos com tráfico de drogas. Exatamente. A gente recebeu várias denúncias, né? O nosso WhatsApp. Então, diante dessas informações, a gente fez uma operação, a Operação Raio, ali pra comunidade Santa Luzia. Então, a gente tinha bastante informação ali, bastante denúncia daquele local de tráfico intenso. Então, as equipes foram até o local e lograram um êxito aí nas buscas. Tem a facilidade ali de ser uma área de ruas sem saída, com vários becos. Então, eles faziam dali o QG deles. Então, eles tinham ali o armamento grosso pra proteção deles e era onde eles faziam o começo do entorpecente. Foi apreendida aí uma calibre 12, um rifle 44, uma pistola 9 milímetros, além de quatro espingazes de fabricação caseira e calibre 12 também. Os quatro homens presos possuem passagem pela polícia e vão ficar à disposição da justiça. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Luiz. Você viu como é o poderio de fogo dos criminosos do tráfico de drogas? Isso é da Zona Sul, tá? Isso aí que a gente fala, a Zona Sul tá tomada pelo crime organizado, pelo tráfico de drogas, por facções. Aí, ó, olha só como os caras estão armados. Olha só como é que eles atuam no crime lá na Zona Sul. Isso tudo é da Zona Sul. Por isso que a polícia e as autoridades de segurança apontam a Zona Sul como uma área vermelha já. Uma área vermelha dominada pelo crime organizado. E aí que eu falo das atitudes e posições da Secretaria de Segurança Pública, que precisa fazer uma operação, uma mega operação na Zona Sul, pra combater justamente esse tipo de crime. Legal que a ROCAM vai lá, faz uma operação, passa o rodo em alguns traficantes. Lá a Força Tática também, desde já quero parabenizar aqui o trabalho da Força Tática, da ROCAM, que não dão brecha pro crime organizado. Não dão brecha pro crime organizado. Inclusive, aplausos aí à ROCAM e à Força Tática, que atuaram fortemente nesse fim de semana, né, no combate ao crime. Parabéns aí aos nossos policiais militares. Bom, veja a seguir, em Tabatinga, aproximadamente 10 mil alevinos foram apreendidos pela Polícia Federal em uma operação que aconteceu no Rio Solimões. Já, já eu vou trazer os detalhes pra você. Não saia daí, eu volto já. Agora, às 6 horas e 23 minutos, o 6 Horas Notícias. Volta logo depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí